Poderoso, soberano, rei da terra e céus Não há outro como tu és, Emmanuel Eu ergo a minha voz para exaltar Ao único Deus, ao único Rei Levanto as minhas mãos para o adorar Aquele que morreu, mas ressuscitou Dino de honra e glória Dino, tua igreja te adora Dino de todo o meu louvor Te damos todo o meu Espírito Santo Seja adorado entre nós Adorado entre nós Poderoso, soberano, rei da terra e céus Não há outro como tu és, Emmanuel E eu ergo a minha voz para exaltar Ao único Deus, ao único Rei Levanto as minhas mãos para o adorar Aquele que morreu, mas ressuscitou Dino de honra e glória 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 Ó digno, tua igreja te adora Ó digno, de todo o meu louvor Nós te damos todo Te entregamos o todo louvor Filho, te honra e glória Filho, tua igreja te adora Ó digno, tua igreja te adora Ó digno, tua igreja te adora Filho, tua igreja te adora Filho, tua igreja te adora